Joga a mão pra cima Faz assim, ó Assim Lá pra trás, vai Isso Essa miséria vai ter que sair Na minha vida não pode ficar Essa miséria vai ter que sair Na minha vida não pode Joga lá fora Sai, sai, sai Sai, ó miséria Aqui não é teu lugar Sai, sai Sai, ó miséria Aqui não pode ficar Segura Pastor Juarez Tapa aí até nove horas com esse povo, olha Esse povo é adorador demais, hein Essa mega vigília vai ficar marcada Olha pra tua roupa aí, varão Olha aí pra tua roupa, mulher, olha aí Deus vai mudar teu guarda-roupa esse ano Olha, Deus vai tocar no marido e vai dar o cartão com limites Eu cantei um lugar Aí eu Lá pro lado da chapada Eu fui adorar a pastora Ana Aí quando eu cantei o louvor A irmã pegou a palavra Aí Ela tá em casa E liga pra mim Pastor Milton O meu marido me deu um cartão O que é que eu faço? Eu falei Vai lá na loja e gasta todo Olha aí pra tua roupa, olha aí A roupa velha vai pegar e sair Na minha vida A roupa velha Na minha vida não pode ficar Joga pra fora Sai, sai, sai roupa velha Aqui não é teu lugar Sai, sai, sai roupa velha Aqui não pode ficar Segura Aí tem irmão que vem pra vigília de bicicleta Não crê no Deus que tá servindo E tem uns, pastor, que vem de carona Porque não tem carro Aí tem outros que vem Porque o carro é velho Mas o negócio vai virar O carro velho vai ter que sair Na minha viva O carro velho Na minha viva Joga lá fora Sai, sai, sai carro velho Aqui não é teu lugar Sai, sai, sai carro velho Aqui não pode ficar Segura Você tava desempregado Até terminar a covid A sua irmã que pegou aqui Só que tá finalizando Aí a porta que não abriu Vai abrir de hoje pra amanhã O desemprego vai ter que sair Sai, sai da minha viva O desemprego Na minha viva Joga lá fora, joga, joga Sai, sai, sai desemprego Aqui não é teu lugar Sai, sai desemprego Aqui não pode ficar Segura Você tá pagando aluguel Igual eu, né Mas a roda vai girar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau